Antes de mais gostaria de cumprimentar a mesa, o meu estimado colega Dr. Jorge Carvalho, Sr. Diretor Regional, Sra. Dr. Augusto, assim como todas as pessoas aqui presentes, técnicos, professores e alunos. Obviamente, como disse o Sr. Secretário Regional da Educação, é de complicidade se faz as coisas e estamos aqui, de facto, numa complicidade governamental, assumindo os dois que esta semana e esta tomada que é importante e é por isso que aqui estamos para abrir e dar a conhecer, muitas vezes, os trabalhos que são feitos nesta área. Eu começo por vos falar e por citar uma frase que marcou a Conferência Mundial de Salamanca sobre as necessidades educativas especiais, em que dizia, por um tempo demasiado longo, as pessoas com deficiência têm sido marcadas por uma sociedade que acentua mais os seus limites do que as suas potencialidades. E, de facto, hoje, decorridos 21 anos, a mensagem mantém-se atual e pertinente, não obstante o trabalho desenvolvido na região em torno da pessoa com necessidades especiais. E porque hoje, o tema que aqui já foi abordado e já foi falado, porque a diferença ainda existe, lançamos uma nova edição da Semana Regional da Inclusão, impelidos pela necessidade coletiva de ultrapassar obstáculos à inclusão e, sobretudo, reconhecendo a força e a vontade quotidiana de centenas de profissionais, familiares e amigos de cidadãos com necessidades especiais, no sentido de mitigar toda e qualquer forma de exclusão. Mais do que evidenciarmos capacidades e competências dos 435 jovens e adultos envolvidos no programa desta semana, que eu estou aqui a falar daqueles que são oriundos e que estão já na minha área de intervenção, que são aqueles que estão nos Centros de Atividades Acupacionais e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda, que são cerca de 153 que são oriundos destes centros, desejamos que as mesmas possam ser percepcionadas, aprendidas por um maior número de pessoas e de cidadãos da nossa região. A inclusão e a igualdade de oportunidades decorrem forçosamente de uma aproximação à realidade e do conhecimento. Sem ele, sobra a ignorância. Logo, é fundamental conhecer para intervir. Nesse sentido, aproveito a oportunidade para convidar todos os madeirenses e os porto-santenses que marcam presença nesta iniciativa que se realizará e daí que quero aqui dizer que de facto é com muita alegria que se verifica que estas iniciativas se realizam em todos os concelhos da Madeira, incluindo a Ilha do Porto Santo. Contamos sempre com os pais, com os professores, com os técnicos das mais diversas áreas e com os amigos para envolverem e sensibilizarem toda a comunidade para as questões da integração e da inclusão do cidadão com cidades especiais. Mas a inclusão e a integração só se tornarão uma realidade quando envolverem a maior parte e todos nós. A inclusão e a integração destes jovens e adultos só se tornarão uma realidade se os espaços e as vivências do cotidiano forem para além do mundo daqueles que são mais próximos. Neste sentido, e uma vez que também está na minha área tutela, a área do emprego, eu gostaria de vos dizer que o Instituto de Emprego e com o objetivo de estimular a inserção das pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, prevê uma discriminação positiva do valor dos prêmios a atribuir a entidades empregadoras que celebrem contratos de trabalho com pessoas com necessidades especiais. Ou seja, as nossas medidas de ativas de emprego, que são várias, muitas delas têm majoração para este tipo de população. A par deste estímulo transversal à maioria dos programas, a compartilhação do Instituto de Emprego é majorado no pagamento das bolsas de estágio. É uma tarefa difícil e um desafio para todos nós. Construímos, para este grande grupo de cidadãos, uma sociedade capaz de abraçar, e aquilo que pretendemos é, de facto, a verdadeira inclusão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti